Mais leitos de UTI vão ser disponibilizados para ajudar nessa questão da crise que a saúde está enfrentando aqui no nosso estado. O José Garcia, que é superintendente do Hospital das Clínicas da UFG, está ao vivo conosco aqui por uma videochamada para falar para a gente a respeito desses leitos. José Garcia, bom dia, obrigada por atender o nosso pedido para falar sobre isso. São quantos leitos no total por agora? Bom dia, é um prazer falar com vocês, é um prazer poder subsidiar a RECOR sobre esse assunto, que é muito importante tanto para o estado de Goiás como para a cidade de Goiânia. Nós vamos abrir agora quatro leitos de UTI adulto e seis leitos de UTI pediátrica, sendo que já estão abertos, quatro de adulto e quatro de pediátrico, e até o final dessa semana mais dois leitos de UTI infantil serão abertos. Então, o total, neste momento, são de dez leitos, com uma tendência de abrermos mais dez até o final do mês. José Garcia, esses leitos, com certeza, a gente infelizmente mostrou recentemente, até antes mesmo da prisão do secretário municipal de saúde, morte de pessoas por causa da falta de leitos de UTI. Esses leitos vão ajudar nisso, porque eles vão desafogar todo o sistema e ajudar a receber essas pessoas no estado mais grave. Sem dúvida, essa foi uma solicitação e uma negociação feita entre o doutor Razível, secretário de Estado da Saúde do estado de Goiás, e o professor Arthur Pioro, presidente da IBCE, que hoje administra o nosso hospital junto com a Universidade Federal de Goiás. Nós, então, da IBCE, junto com o estado, estamos abrindo esses dez leitos que vão desafogar uma fila de pacientes muito graves e que, normalmente, se não atendidos em questão de urgência, realmente, em um momento muito agudo, eles vão a óbito e não têm tempo de recuperação. Isso é fundamental, neste momento, inclusive, para sair dessa crise que, recentemente, foi demonstrada com alguns óculos na fila de espera para o UTI. Sim, sim. Inclusive, como é que vai ser? A triagem continua do mesmo jeito que é hoje, de acordo com a urgência desses pacientes que chegam à saúde do estado, né? Exatamente. É ao estado do estado e do município. O município continua fazendo essa regulação a nós, porque eles vêm à Goiânia, aquelas que fazem a utilização da saúde do município de Goiânia, eles vêm até o município e aqui são regulados pela Secretaria Municipal. Há um acordo com a Secretaria Estadual também, onde esses pacientes, quando do interior, são encaminhados pela regulação do estado, a regulação do município e aí, aqueles mais graves, que estão com altíssimo risco de vida e necessitando de tratamento de terapia intensiva, eles são enviados diretamente para os leitos do nosso hospital. Ou seja, os leitos são disponibilizados tanto para os pacientes graves da saúde do estado, como da capital, como do município também, né? Exatamente. Nós desafogamos tanto o município quanto o estado, uma vez que esse déficit é um déficit geral. Hoje, realmente, é um problema, eu acho que nem só localizado, é um problema nacional. Ok, superintendente, muito obrigada pelas informações e obrigada pela participação aqui conosco. Nos traz um pouco de alívio isso. Boa semana para o senhor. Obrigado a vocês também. É um prazer poder estar comunicando um fato positivo. Estamos sempre aqui à disposição, uma vez que somos uma entidade pública, e temos a obrigação de informar a vocês e vocês informar a população o que estamos fazendo e o que estamos realizando com o trabalho. Que bom. Obrigada, obrigada. A gente, sem dúvida alguma, fica bem mais aliviado em relação a isso com essa notícia, até porque a gente mostrou agora há pouco uma reportagem mostrando, né, desse gabinete de crise da saúde que está justamente criando essas ações, essas iniciativas para melhorar o atendimento, para desafogar a fila ali por leitos de UTI. Obrigada.